Estou aqui com o senhor Zé Gordo. Senhor Zé Gordo, há quanto tempo o senhor mora aqui na Vicinal do Alto Crato? 32 anos. 32 anos. Inverno, verão, vencendo-se a toleirão aí. É, tu já morreu o filho meu, já quebrei o braço, por aqui ele já matou o muio. E o resto ficou, tá por aí, o bocado foi embora e ele volta e ficou verão por aqui. Porque nós nunca tivemos um vereador que venceu, mas não é aqui, o Gauchinha tá com nós, não é? Já falamos pra ele, Gauchinha fica do lado do povo, não se incomode com um colega grã fino, playboy, de receber o dinheiro, e fica lá na rua não, no asfalto não. Leita o pé no barro e conta com nós, que nós estamos juntos. Você vai ver seu disparado na política, se você é interessado aqui. A linha do Alto Crato não é mais uma linha que andava só bicicleta. A linha do Alto Crato anda caminhão boiadeiro, anda caçamba, anda todo tipo de carro aqui. Então, se não tiver uma estrada suficiente pro trânsito aqui, no inverno nós estamos presos. E eu já falei que minha única esperança dessa estrada ser arrumada, é agora, esse ano. Se não for arrumada nesse mandato que eu dei, o povo do Alto Crato pode se mudar aqui. Pode mudar e ir embora pra caçar um lugar longe, morar e pra dentro da rua, comer nessas sacas, nessas distribuições de cesta básica, porque eu tomei e não vai ter nada. Divaldo, a importância da manutenção dessa vicinal do Alto Crato pra vocês que são produtores agrícolas, que moram aqui na região. É de alta importância pra nós. Primeira qualidade é a nossa estrada, precisamos escoar nossos produtos, vender nosso leite, vender nosso gadozinho lá fora, vem em conta, tirar uma boiadinha, não tem como tirar, só se for tocada, ou três, quatro dias pra varar lá fora, agora tá melhorando o negócio aí. A dificuldade de vocês, que vocês enfrentam a cada ano, quando tem uma chuva, tá melado, como é que faz? Nós é esperar enxugar um, de preferência um, dois dias, ou então de canoa, ou então um tratorzinho puxando. Senão não sai. Senão não sai. Desse jeito.